Após, Léo Dias anunciar a gravidez de Thais Reis e Biel, que os dois seriam papais, Thais Reis fez questão de desmentir a notícia. Minha gente, queríamos tanto que essa notícia fosse verdade, tanto eu como eles sonhamos em sermos papais. Com toda certeza eu, a própria, daria essa notícia e de uma forma bem especial. Família, amo vocês demais e é por isso que estou vindo aqui falar. Escreveu Thais Reis. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, até o próximo vídeo.